Olá, você que está nos acompanhando nesse momento, estamos agora iniciando o terceiro episódio do nosso podcast Histórias das Copas. Eu sou seu amigo Flávio Moisés e quem vai me ajudar a fazer mais esse episódio é o nosso amigo Luiz Souza. E aí, Luiz Souza, como é que está? Olá, Flávio. Olá a todos que acompanham esse podcast, as Histórias das Copas. É uma satisfação enorme estar aqui com a gente, estar com vocês. A gente está falando mais sobre as Copas do Mundo, esse evento festivo que envolve o mundo do futebol. E a gente fica feliz por estar aqui mais um episódio para a gente estar falando sobre esse assunto bacana. Falamos aí das Copas, finalizando a década de 50, onde já citamos o primeiro título do Brasil. E o Maracaná, as decepções e as alegrias. Mas vamos continuar com a alegria para o Brasil, né, Flávio? Porque em 62 a Copa do Mundo retornou para a América do Sul. Aquele negócio, vamos na América do Sul, depois na Europa. Aquele bate e volta, né? Agora, dessa vez, desembarcou no Chile. Porém, teve uma concorrente aí que já é conhecida, que quis disputar com o Chile, que foi a coitada da Argentina. A Argentina em 38 tentou, e dessa vez, de novo, tentou ser a sede da Copa do Mundo. Mas, muito por conta do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, que era um brasileiro, e ele era naturalizado chileno, o Carlos de Bor, ele influenciou bastante para que essa Copa do Mundo fosse no Chile, né? Por ele ser chileno, ele influenciou para que a votação fosse a sede do Chile. Inclusive, o de Bor, tragicamente, ele morreu por conta do ataque cardíaco um mês antes da Copa. Então, ele não pôde ver a Copa do Mundo no Chile. Estava tudo certo para ser no Chile, né? E também ocorreu uma outra tragédia, Luiz. Também teve uma outra tragédia no mesmo ano da Copa do Mundo, que foi um terremoto, um grande terremoto ocorreu no Chile nesse mesmo ano, onde matou milhares de pessoas, onde deixou milhares de pessoas desabrigadas. Mas, mesmo assim, com esse terremoto, com essa tragédia, o Chile conseguiu se recuperar, e a FIFA deu um voto de confiança, e a sede da Copa de 1962 foi aqui, na América do Sul, foi no Chile. É isso aí. E para realizar-se esta Copa, participar dessa Copa, várias reações participaram. Só que, antes de ter a Copa, 56 países participaram das eliminatórias. A França, que foi semifinalista na edição anterior, não conseguiu se qualificar para essa Copa aí, né? Notou-se uma evolução rápida do jogo para um estilo mais defensivo. O Brasil atual campeão, né? Campeão de 58, chegou na última rodada da primeira fase, precisando, ao menos, empatar com a Espanha para se classificar. Aí, a seleção brasileira não contava com o Pelé, que estava machucado após ele se lesionar no jogo contra a Tchecoslováquia. E... Ele jogou contra o México, né? No primeiro jogo. Isso. Marcou um golaço, driblando vários mexicanos. Aí, no segundo jogo contra a Tchecoslováquia, ele se machucou, e quem substituiu ele contra a Espanha foi o Amarildo, e substituiu muito bem o Amarildo, né? Um detalhe dessa Copa do Mundo, saindo um pouco, mas falando em relação ao Brasil em si, é porque essa foi a primeira Copa em que o Brasil pôde assistir através de imagens. Mas teve um detalhe, um detalhe porque era através do videotape. O videotape, que era dois dias depois que os jogos aconteciam, ia passar no Brasil. Então, era melhor ficar no rádio. Resumo de tudo, era gravado e depois você ia assistir depois. Você não assistia nada ao vivo, né? Era melhor ficar no rádio mesmo, né? Que era ao vivo, o pessoal escutando. Eu fico imaginando o pessoal na época, viu, Flávio? O pessoal do rádio ali ouvindo, é, é. Aí depois o... Não, depois a gente vai ver as imagens do jogo. Quero ver o gol. Fico imaginando só um pouco. Vê como é que foi o gol, como é que foi o chute e por aí vai, né? Porque a pessoa no rádio fica imaginando, né? Aí, através do videotape, ele pôde acompanhar, né? Visualmente. E o Brasil, né? A Espanha precisava vencer para se classificar. E após fazer aí um a zero com o Adelardo, o árbitro deixou de marcar um pênalti para a Espanha, perdão. E anulou um gol legítimo de bicicleta marcado por Joaquim Peiró. Joga aí, diante do Brasil, né? Prejudicando os espanhóis na sequência da partida. O Brasil vence a Espanha, dividida por dois a um com dois gols de Amarildo. Substituto... Substituto de Pelé. Nada mais, nada menos de Pelé, né? E a seleção chilena conseguiu a vaga para as semifinais depois de eliminar a União Soviética. Nas quartas de final, mas na semifinal, o Chile não conseguiu segurar o Brasil, que vinha com tudo aí para mais um título, né? E fez 4x2 no País 7 com dois gols de Garrincha e Vavá. Como a gente falou, né, Luiz? Como a gente falou aqui da lesão do Pelé, com ele fora da seleção brasileira, tinha que surgir um novo protagonista. E esse protagonista da Copa de 1962 foi o Garrincha, né? O grande Garrincha. Marcou época também na seleção brasileira. Ele marcou dois gols na fase anterior do Chile, que você está comentando, contra a Inglaterra. Ele também, na vitória por 3x1 do Brasil, ele marcou dois gols. Esse jogo que foi marcado pela também uma invasão de um cachorro no gramado, que driblou o próprio Garrincha. Contra o Chile, ele marcou também dois gols. Na vitória por 4x2. Esse jogo aí também, uma curiosidade, foi porque os brasileiros, eles não comeram as comidas do hotel. Por conta, justamente, que era o país sede, né? Eles ficaram com medo. E eles comeram apenas sanduíche antes dos jogos. E o Brasil conseguiu essa vitória aí com dois gols do Garrincha. Garrincha que foi expulso nesse jogo. Ele foi expulso contra o Chile. Mas, por falta de provas, ele conseguiu jogar a final. Ele jogou a final contra a Tchecoslová, que ajudou o Brasil a ser campeão, vencendo por 3x1. E o Garrincha jogou com uma febre de 38 graus nessa final contra a Tchecoslováquia. Grande destaque da Copa do Mundo, o Mané Garrincha. Imagine se o cidadão tiver sadio, hein? Eu fico... E também a questão dos alimentos aí, né? Que com medo aí de terem sabotagem nos seus alimentos. O sanduíche aí dos alimentos ainda foram com os ingredientes levados, bem cuidados para que... Tinha que ter um cuidado rigoroso ali, que é saber que poderia ter algum boicote aí, algum problema aí em relação aos alimentos. A gente sabe como são as pessoas, né? E assim, como é que foi a final aí, né? Final já com o Brasil e Tchecoslováquia, né, Flávio? Isso aí, o Brasil venceu por 3x1. O Brasil teve essa vitória. O Mané Garrincha não marcou nenhum gol nessa final, mas foi um dos grandes destaques nessa vitória e o grande destaque da Copa do Mundo. O Garrincha, eu falo até dele, a gente destaca ele, porque acredito que ele foi um dos grandes revolucionários do futebol, para mim, pelo menos particularmente, no quesito drible. O futebol era muito... Era aquele negócio pragmático, né? Tudo robótico, com os ingleses, né? Mas o Garrincha, para mim, ele foi um dos grandes jogadores nesse quesito drible. Era um atleta realmente totalmente diferenciado e ele encantou a todos nessa Copa do Mundo de 1962. Flávio, agora, e assim, o Brasil venceu campeão em 1962, segundo título, venceu campeão, né, da Copa do Mundo. Chegou, aí saiu de 1962, já naquele último março, mesmo a causa do Pelé, que o Pelé, na época, já vivia uma boa parte. Sua carreira já estava bem consolidada, bem alta, só que o auge, praticamente, eu considero como a Copa de 70, que já vamos chegar nela. É pouco. Mas, início da década de 60 ali, o Santos de Pelé, viu? Era o time mais temível, um dos mais temíveis do mundo, viu? Mas, mesmo a ausência do rei Pelé, o Garrinche foi o grande protagonista. Uma coisa que eu fico encabulado aqui, Flávio, cerramos aqui em 72, né, Flávio? Em 72, já fechamos aqui. E para 76, eu dei uma pesquisada sobre a Copa de 76. Uma coisa que me intriga muito é as poucas informações que tem sobre essa Copa. Não sei o motivo. Copa de 76, até eu vi recentemente, né, nas últimas semanas, teve a informação da morte da Rainha Elizabeth, uma informação que eu tive, que ela entregou até a taça da Copa do Mundo, na final da Copa da Inglaterra. Mas muito me intriga o pouco de informação que se tem sobre a Copa de 66. Embora eu ter tido muitas informações da de 58, 62, as edições anteriores, mas em 66, eu fico assim um pouco, um pouco atrás da orelha, o motivo de tanto isso, né? Em 66 foi na Inglaterra. Praticamente os ingleses usaram o termo o futebol de volta pra casa, de volta pra casa. Muitos, tem muitas provas aí que dizem que o futebol começou na Inglaterra e tudo, outros já dizem que foi na China e por aí vai, né? Mas o que tem mais fundamentado, o que ganha mais firmeza, tem mais robustez nas suas provas é que o futebol foi praticamente criado na Inglaterra e eles usaram muito esse termo de futebol de volta pra casa, de volta pra onde foi criado. Copa de 66, pode ser assim que pode ser sido um fracasso pra seleção brasileira, né Flávio? É isso aí. E essa Copa de 66 na Inglaterra tem curiosidade sobre a Copa em si, porque ela foi a primeira a ter mascote. Hoje a gente tem mascote em todo o Copa do Mundo, né? E a primeira foi na Inglaterra com o Leon Wiley, o Leon Wiley foi o mascote dessa Copa do Mundo. Também teve uma coisa que ocorreu antes da Copa, foi porque a taça Júlio Zimê, ela foi roubada, a taça Júlio Zimê, e um cachorro foi o herói, o cachorro Picles, ele encontrou a taça enrolada no jornal nas ruas da Inglaterra e o dono desse cachorro aí ganhou uma recompensa por ter achado a taça Júlio Zimê. O Brasil, realmente, como você comentou, foi um fracasso. Chegou aí com o Pelé, com o Garrincha, mas o Pelé já tinha também mais uma vez sofrendo com pancadas. Jogou contra a Bulgária na primeira fase, o Brasil venceu por 2x0. Foi um gol do Pelé e um gol do Garrincha. E essa foi a última partida em que os dois jogaram juntos na seleção brasileira. Então foi a despedida aí da dupla Pelé e Garrincha. Porque na segunda partida, justamente por conta disso que eu estou falando, dessas pancadas que o Pelé estava sofrendo, ele não conseguiu jogar a partida contra a Hungria, onde o Brasil perdeu por 3x1. E contra Portugal, o Garrincha não jogou, onde o Brasil também perdeu por 3x1. Aquela tese que nós falamos nos episódios anteriores, é com prova mesmo. O jogo que teve Garrincha e Pelé, o Brasil não perdeu. O Garrincha e Pelé nunca perdeu. E muita gente já está se perguntando, mas por que a seleção brasileira levava tanta pancada e tudo? Não tinha punição, não? Olha só. Não tem lógico, uma coisa lógica que eu vou dizer aqui que todo mundo sabe, é que foi criada um dia desses, o VAR. Não tinha VAR na época, lógico. A questão das regras eram bem limitadas relacionadas a isso, as regras do futebol, que permitiam muitas agressões, até... jogador deixar de jogar por conta de muitas pancadas. As faltas não eram tão rigorosas como... Não é querendo dar spoiler, não é querendo dar spoiler, mas já já a gente vai falar... A gente já vai falar da última Copa, que é 70 daqui a pouco. Foi criado justamente o cartão amarelo, o cartão vermelho na Copa de 1970. Então não tinha. Aí o pessoal sentava a mamona, meu irmão. Só estava a mamona. Não tinha punição? Obviamente que tinha a expulsão por um muro no outro atleta. Agressão, né? Mas só que eles usavam isso em benefício próprio. Sobrava a oportunidade da futebolada, o sofrido ali no estômago ali que ninguém viu, por aí vai, né? E assim sucessivamente não tinha essas regras como tem hoje em dia conforme você até decidiu já já vamos chegar porque as informações sobre a 66 eram poucas, né? Já a gente vai chegar em 70. Era bem restrito as regras do futebol lá naquele período, né? Então o Brasil aí foi decepcionante. Foi eliminado na primeira fase e o Brasil ficou aí no grupo de Portugal. O Portugal estreou na Copa do Mundo e foi o Portugal de Eusébio. Quem conhece hoje o Cristiano Ronaldo? Antes do Cristiano Ronaldo em Portugal tinha um grande jogador que foi o Eusébio. O Eusébio é o atleta aí do Benfica. Ele que tinha... Sempre falavam de Eusébio e Pelé, né? Na época. Depois que foi surgir o Maradona. Mas o Eusébio foi um dos grandes jogadores realmente a se destacar. E nessa Copa do Mundo ele foi o artilheiro, marcou nove gols. Ele foi o que eliminou a grande zebra da Copa que foi a Coreia do Norte. A Coreia do Norte venceu a Itália. Foi estreante da Copa. Venceu por 2x0. A Itália ficou na fase de grupos. E Portugal ficou na terceira colocação dessa Copa do Mundo. Foi eliminado na equipe do Portugal. Afinal, foi Inglaterra e Alemanha. Tivemos essa final aí em Inglaterra e Alemanha. Onde a Inglaterra venceu por 4x2. E você falou, dá poucas informações e também essa Copa teve polêmica para o país sede novamente. Em um dos gols da Inglaterra a bola bateu no travessão e na linha e o juiz marcou. E aí a Inglaterra foi campeã contra a Alemanha. Inglaterra do lendário, o calvo Bob Schalton. Foi um dos grandes destaques da seleção da Inglaterra. E a Inglaterra, né? E uma coisa também que me intriga muito é que hoje em dia a Inglaterra tem os melhores estágios do mundo. Está lá, né? O melhor campeonato está lá, que é a Premier League, o campeonato inglês. Mas mesmo assim, eles não têm aquele certo interesse como tinha antes, que seria uma Copa do Mundo. Outro detalhe que também me intriga bastante, né? O porquê de não quererem isso tudo. Mas ali foi até hoje, até então, é o único título da Inglaterra em Copas do Mundo. Foi na sua casa, né? Embora tem muitas informações também, além de você situar aí do gol que não entrou mais validado, de outros erros de arbitragem que favoreceram aí a Inglaterra. E sempre teve no decorrer dos últimos anos. E acredito que essas injustiças possam diminuir agora com a próxima Copa que está chegando, né? Com o recurso tecnológico, embora bem questionável, porque às vezes é muito interpretativo. Se a 106 fechamos o pacote, Flávio? Fechamos. E assim, mais um campeão da Inglaterra e agora chegando, falamos de Brasil ruim agora em 1966, pronto, deixa pra trás. Agora vamos falar de coisa boa. Copa de 70, meu. Copa do México. Se eu pudesse. A Copa do México, a Copa de 70. Se eu... Aquela questão de pensamento infantil, pensamento de crianças que a gente assiste nos desenhos e tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse entrar na máquina no tempo. Um ano que eu queria ver era a Copa de 70. Eu queria assistir ela e ver como era. Porque a gente se maravilha bastante, né? Com as imagens que tem. É cada golaço que o Brasil fez. O Brasil jogou aquela Copa que acho que foi onde o Brasil começou... Já teve aquela paixão pelo futebol e tudo. nas anteriores. Mas já que a de 70, a de 70, eu acho que foi onde o Brasil começou a dar vida pela Copa. Eu posso usar esse termo aqui. Tem várias curiosidades, né? Dessa Copa do Mundo, que foi a primeira a ser televisionada em todo o mundo. O Brasil poderia ser visto em preto e branco. Então foi também a primeira Copa em que o Brasil pôde assistir. Então isso também influenciou bastante ver essa seleção, né? Através de imagens. Foi a primeira Copa a ter o cartão amarelo e vermelho, como a gente comentou anteriormente. E a primeira a ter substituição durante o jogo também. Era possível substituir jogadores duas substituições por jogo. Essa Copa do Mundo foi a Copa dos craques, né? Você falou que queria voltar aí no tempo pra ver esse ano, né? De 70. Foi realmente a seleção brasileira com Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo. Então que era uma seleção realmente espetacular, a seleção de 70. Além também de outras seleções, a Inglaterra tinha o Bob Schalton, tinha o Gordon Banks, a Alemanha tinha o Gert Miller, que foi o artilheiro da Copa. Tinha também o Beckenbauer, também na Copa de 70. Então foi realmente um ano sensacional. Foi a Copa do Mundo de lances inesquecíveis. Daquele lance do gol que o Pelé não fez, que ele chutou do meio de campo contra a Tchecoslováquia. Daquela defesaça do Banks, também na cabeçada do Pelé. Foi também naquele que ele deu o drible de corpo no goleiro do Uruguai e chutou para fora. Então foi realmente uma seleção, uma Copa do Mundo sensacional. Onde na final também fechou com o gol do Carlos Alberto, coletivo, todo mundo lembra. Então realmente essa Copa de 70 foi sensacional. Flávio, você já falou de vários recordes que essa Copa fez, alguns registros históricos para essa Copa. Mas ela teve registros históricos anteriormente a ela. Ela teve o número recorde de 75 países que participaram das eliminatórias. Mas, seleções como Portugal, eita Portugal, que tinha sido ótima anteriormente, Hungria, França, Espanha e Argentina não foram para essa Copa. E a França, é, França novamente. Por outro lado, teve Israel e Marrocos que participaram pela primeira vez da Copa. O confronto entre a Alemanha Ocidental e a Inglaterra nas quartas de final estava 2x0 para os ingleses, faltando pouco mais de 20 minutos para acabar o jogo. Mas os alemães ocidentais deram a volta e venceram por 3x2 na aprovação. É um jogo emblemático também nessa Copa. E após empatar o jogo aos 90 minutos, nas semifinais a equipe alemã-ocidental que enfrentou a Itália no ditadio Asteca, um dos maiores dos tempos do futebol. Esse jogo foi espetacular. Especialmente para o Mundial, a Copa aí, esse ditadio do Asteca, que eu acho que, se eu não me engano, é o ditadio do América, se eu não me engano, é o que o América usa, América do México. E assim, a Itália venceu o jogo por 4x3 na prorrogação após a partida terminar 1x1 no tempo normal. O alemão ocidental é um desconhecido chamado Franz Beckenbauer, né? Não jogou nada, né? Brincadeira, a parte da... Permaneceu jogando com o braço em uma tipóia, cara. Olha só... Ficou machucado. O cara jogou com o braço ferrado, né? Na tipóia por conta de uma lesão na clavícula. Na outra semifinal, o Brasil bateu o Uruguai por 3x1 de virada. O Uruguai estava vencido por 1x0. O brasileiro perdeu uma contabilidade do jogador da Galbete Fontes que havia pisado em sua mão no começo do jogo. É o desconto, né? Mas o juiz inverteu a falta marcada uma infração inexistente de Fontes. E o tratado também para a Copa de 70. Até a de 76, a imagem, as bolas eram muito... Era um pouco chamativa as bolas para a Copa do mundo. Aquelas marrom, né? Era marrom, parecia que estava costurada, era com sei o que lá, era bem diferenciada, era um negócio bem bústico. Já disse, até de antes começou aquela famosa bola que é bem... Hoje em dia até as crianças vão pintar, vão desenhar. O que que ela lembra de desenhar uma bola? Tipo a o que? Uma bola branca com as marcas pretas. Pronto. E assim, a primeira bola, a bola que vai se popularizar em todo mundo foi essa bola da Copa de 70, viu? Então, essa Copa do Mundo realmente foi espetacular, né? Tivemos aí o Brasil campeão contra a Itália na final vencendo por 4x1, primeiro tricampeão do mundo foi a Seleção Brasileira e o primeiro e o único jogador a ganhar três Copas do Mundo foi Pelé que fez uma grande Copa também e o único e também o primeiro a ganhar como treinador e como jogador foi o Zagalos, a galera treinadora da Seleção Brasileira e o Brasil aí estão enfileirando recordes e marcas nessa Copa de 70. É isso aí. Flávio e assim nós enchemos a bola de 70 porque realmente foi a Copa das Copas pro Brasil, né? A gente tem a esperança de que a próxima Copa do Mundo também possa acho difícil superar a de 70 mas que possa ser algo bem produtivo bem frutífero pro futebol brasileiro principalmente pro futebol mundial, né? mas prazer vamos puxar sardinha pro nosso país, né? Posso ouvir um X aí, né? Flávio Moisés o que temos a mais a acrescentar nesse episódio do nosso Histórias das Copas? Então é isso, Luiz a gente convida a todos a estarem assistindo os dois últimos episódios do podcast Histórias das Copas e a gente agradece todo mundo que esteve nos acompanhando até aqui e a gente convida também a estarem assistindo os próximos episódios do podcast Histórias das Copas. Valeu, até mais até o próximo e fique atento que o próximo vamos falar sobre a Copa de 74 78 82 fique ligadinho aqui fique acompanhando nas redes sociais da Rádio Seara o canal no YouTube fique ligadinho que sempre você vai estar acompanhando aqui com a gente mais um episódio de Histórias das Copas até mais valeu Flávio valeu Tchau 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 tchau